Mas agora vamos falar sobre o lançamento do MEC Dia Feliz em prol da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil. Confira agora essa reportagem com a Anne Ferrari. O Instituto Ronald McDonald e a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a ACAS, estão lançando aqui no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória a 24ª edição do MEC Dia Feliz. No Espírito Santo, desde 1991, a arrecadação do MEC Dia Feliz é destinada à ACAS, instituição parceira do Núcleo de Trabalho em Oncoematologia, do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, que oferece suporte social a crianças e adolescentes portadoras de câncer do Espírito Santo. A ACAS faz um trabalho em parceria com o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória maravilhoso, ajudando a cuidar das nossas crianças portadoras de câncer, das nossas crianças e adolescentes, das suas famílias. Então, quando o Instituto McDonald faz uma ação dessa e faz com que esse recurso chegue à ACAS, que é uma entidade prestadora de serviços maravilhosa, nós só temos de elogiar essa ação, que com certeza esses recursos vão ser muito bem gerenciados, muito bem aplicados em prova da saúde das nossas crianças. Nós registramos com muita satisfação a iniciativa do Instituto Ronald McDonald, enquanto sociedade e enquanto cidadão, nessa responsabilidade social, que é fazer o mundo da saúde acontecer melhor, com um retorno de qualidade e dignidade para o ser humano. O sucesso do MEC Dia Feliz, que neste ano acontece no dia 25 de agosto, depende da mobilização e da solidariedade de todos. Sua presença e participação é muito importante. E quem está à frente desse projeto, nós já sabemos, é a nossa querida amiga Elisa, está sempre com o nosso programa e nós acompanhando sempre os projetos da ACAS. Elisa, fala um pouco sobre essa campanha com o McDonald's. Olha, o McDonald's é parceiro da ACAS desde sempre. E essa campanha é de grande utilidade, porque ele ajuda o Instituto, ajuda todas as instituições que trabalham crianças com câncer no país todo. Aqui no Espírito Santo é a ACAS, porque é a ACAS que trabalha com criança, com câncer infantil. Se não fosse essa campanha, muitos dos nossos projetos não poderiam ser realizados. O McDonald's é um grande parceiro e o interessante é que vira uma alegria coletiva. Hoje é o lançamento da campanha. Hoje começam os voluntários a se movimentar, a correr atrás, a entregar ticket, a ver camisa, a ver quem mais vai trabalhar. É uma legião de pessoas envolvida nesse projeto. Então, olha, o nosso ônibus é resultado do MECTIA, a cobertura do pátio lá da ACAS é resultado disso. Muito investimento aqui do Hospital Infantil, porque o Infantil é o nosso parceiro. Eu digo assim que o nosso berço, o berço da ACAS foi infantil. Então, nós nascemos aqui, a ACAS nasceu aqui. Então, nada mais justo do que a gente cuidar do infantil do mesmo jeito que ele cuida de nós. Então, é muito importante. O MECTIA pra gente é assim, é a certeza de que o projeto vai dar certo, vai funcionar, porque a gente vai conseguir. Se você quiser ser feliz, você vai fazer outro feliz. Você comprando um Big Mac, você vai fazer muitas, muitas pessoas felizes. Colabora conosco. E não se esqueçam que até o dia 25 de agosto, na compra de um Big Mac, você estará ajudando a ACAS nessa luta contra o câncer infantil. E não se esqueçam que até o dia 25 de agosto,